Superior Tribunal de Justiça determina o uso de recursos levantados em acordo de colaboração premiada para ações de combate ao coronavírus. O Ministério Público Federal fez o pedido de uso dos valores obtidos em um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Calvário, que investigou fraudes na gestão de hospitais públicos. No STJ, o ministro Francisco Falcão aceitou o pedido e definiu que a verba seja destinada ao Ministério da Saúde para a compra de insumos médicos hospitalares emergenciais, principalmente aparelhos respiratórios e também materiais de proteção para os profissionais da saúde. O ministro destacou que essa destinação dos recursos corresponde à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que definiu uma série de orientações para o enfrentamento da atual pandemia do coronavírus. Os valores vão ser distribuídos para Paraíba e para o Rio de Janeiro, onde o dinheiro foi desviado pela atuação criminosa. O acompanhamento do emprego dos recursos será feito pelo MPF.